E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Então pessoal, o novo jogo vai ser inaugurado hoje, o beta aberto do Back 4 Blood. Beta aberto, muito bacana, vamos ver aqui né? Eu vou aprender agora! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. O horário que já vai estar disponível para a gente estar jogando bicho. Vamos lá, período de beta aberto, 12 de agosto até o dia 16 de agosto, meio-dia horário do Pacífico. O Brasil é 16 horas, vai estar disponível se você quiser já está baixando. O jogo é tipo... vamos lá! Eu não sei... O gênero do jogo é estilo Last 4 Dead hein? Não me diga! Beleza, muito bacana! Missão, zumbi, campanha hein? Ainda dá para jogar com os amigos, muito bacana hein? Vamos lá, vamos colocar aqui né? Vamos adicionar aqui o nosso carrinho né? A biblioteca, também vamos jogar né? Show de bola né? É isso aí pessoal, já pode estar baixando o jogo né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e 4 horas da tarde que é 16 horas, 4 horas e 16 horas. Vai estar o beta aberto para todo mundo jogar hein? Beleza? Vai ser show de bola hein? Beleza? Se você gostou do vídeo, dá a dica, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. É nóis Alan! Playstation! 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 Obrigado.